Ficamos um tempão aí, esperando sair novos episódios, sair segunda temporada de Demon Slayer dublado, não foi? Então, mano, depois de tanto tempo, finalmente foi anunciado e teremos aí a segunda temporada de Demon Slayer dublado. E o melhor, já tem até data e é mais perto do que vocês imaginam. Vamos falar um pouco aqui, somos Demon Slayer dublado, Geeks? Olá, Geeks! Bruno aqui, beleza? Muito tempo esperando aí Demon Slayer chegar dublado na segunda temporada, a gente ficou esperando tempão. Teve filme dublado, mas em nada do anime. O anime ficou ali meio que esquecido, que a gente já tem até o arco do Distrito do Intertenimento ali e nada da dublagem, ainda não tinha nada do anime. Cadê a segunda temporada de Demon Slayer dublado? E finalmente foi confirmado sim que a gente vai ter. Eu tinha feito o vídeo, o vídeo mais recente que eu fiz de Demon Slayer foi do mangá, né? Dá uma conferida do mangá volume 1, que aliás, aquele mangá ficou muito bom, pelo preço então nem se fala, mano. Ficou muito show de bola pra quem tá querendo colecionar o mangá de Demon Slayer. Mas agora eu vou falar do anime, né? Já que aquela segunda temporada, contando o arco do Distrito do Intertenimento, foi um arco incrível. Temporada bem feita, animação surreal. Eu acredito que aqueles episódios que teve, foi um dos melhores episódios que eu achei a minha vida de um anime. Então, vocês já tem uma noção de como isso daqui tá incrível, né? Apesar que vai ficar mais incrível ainda depois do seu like. Depois que você deixa o like, se inscreve no canal e ativando o sino das notificações, pra você não perder nenhuma novidade relacionada a Demon Slayer. Talvez alguém esteja, relaxo, prestado assim com ela, só nos anéis, esse negócio aqui. É, eu tô cheio das bugigando. Relaxa, daqui é mais, é do meu jeito mesmo. Mas enfim, a Crush Hole é quem vai trazer aí, caso alguém esteja me perguntando, pô, onde vai ser? Vai ser na Netflix? De início vai ser na Crush Hole. A Crush Hole foi quem confirmou, né? Que teremos aí esses novos episódios de Demon Slayer dublado. Mas, é lógico, só pra relembrar aqui rápido, primeiramente, o Boruto dublado, quando lançou, lançou primeiro na Crush Hole e, posteriormente, depois de pouco tempo, na verdade, veio lançar na Netflix. Então, obviamente, que nada impede que Demon Slayer chegue com esses novos episódios aí na Netflix. Mas, ao que tudo indica, o que foi confirmado é que vai chegar apenas o arco do trem infinito. Porque, pra quem não lembra, a gente teve sim o filme do arco do trem infinito ali dublado. E, mas não teve o anime, né? E é lógico que o anime, ele precisava ser dublado também, que é pra gente pegar todos os arcos ali em episódios, né? Então, com certeza, o arco do trem infinito dublado aí já era de lei, já era algo que a gente tava esperando lançar primeiro. Embora eu achava que ia lançar bem antes e só depois, só agora, por esses tempos, que eu achei que iria chegar o arco do Distrito do Entretenimento. Mas, agora que a gente sabe que vamos ter aí o arco do trem infinito dublado, com certeza, é só questão de tempo do próximo arco chegar também dublado. A gente não pode esquecer também que Demon Slayer terá uma terceira temporada, que eu tenho quase certeza que eu já fiz vídeo falando disso. Mas, ó, eu vou deixar o card aqui se eu achar, senão eu acho que é uma curiosidade aí pra vocês no vídeo, beleza? Mas aí eu falei que vai ter data, lógico que vai ter data. E, mano, a data vocês não vão acreditar que esse dia 21 de julho vai chegar antes dos novos episódios de One Piece. Então, tá pertinho, dia 21 de julho vai ser numa quinta-feira. Então, olha só, a Crash Row não divulgou nenhuma quinta de dublagem. Acho que foi pra fazer essa surpresa, não é possível, já que vai ser numa quinta-feira que teremos aí Demon Slayer, segunda temporada dublada. Finalmente, podem comemorar, pula de alegria aí, porque é só questão de tempo pra estar chegando o arco do Distrito do Entretenimento. Isso aí já é de lei, com certeza. Eles não vão ter dublado apenas o arco do Tretenimento, que tem ali entre seis a sete episódios, mais ou menos, não é? E pra quem não lembra, vocês lembram que, mano, a gente esperou um bocado, hein? Acho que demorou pra caramba aí, demorou bem vários meses aí, desde quando lançou a primeira temporada dublada. Teve gente até que ficou com medo. Teve gente que ficou com medo de que não iríamos ter aí essa segunda temporada dublada. Eu cheguei até a falar que quando estivesse bem perto aí de lançar a terceira temporada é que eles iriam trazer essa segunda temporada dublada, mas ainda bem que não foi tanta demora assim, querendo ou não, a gente trouxeram um pouquinho antes. Mas ainda antes de chegar o arco novo, né, da terceira temporada de Demon Slayer legendado, que ainda tá pra lançar, ainda vai lançar talvez no finalzinho desse ano, pro começo do ano que vem. Então, até lá, acredito que a gente já vai ter, sim, todos os episódios ali da segunda temporada de Demon Slayer dublado chegando, porque vocês viram que dividiram a temporada ali em dois árvores, né? O trem infinito e o distrito de entretenimento. Então, vamos aguardar um pouquinho mais que, com certeza, até o final do ano, até chegar o próximo ano, chegar a terceira temporada de Demon Slayer dublada, a gente já vai ter a segunda temporada completamente dublada. Vamos torcer, vamos torcer pra que isso aconteça, não é não? E, de qualquer forma, vamos aguardar um pouquinho mais aí, porque, com certeza, a gente vai gostar pra caramba de ver mais do Tângelo dublado, de todos os personagens do Inosul, que, mano, isso é louco, não tem nem comparação com relação à dublagem de Demon Slayer. Pra mim, ficou incrível, eu amei a dublagem de Demon Slayer, já tô falando logo de cara, hein? Então, reforçando aqui, mano, olha só que maravilha, dia 21 de julho teremos Demon Slayer, segunda temporada dublado, e dia 22 de julho teremos One Piece. Então, mano, esse mês aqui, esse mês de julho estourou agora, só com esses dois dias, 21 e 22 de julho. Então, vamos aguardar aí, porque logo, logo, caso a Crunch Hoa aí, ela anuncie o arco do Distrito Interterimento, que isso daí é de lei, isso aí é só questão de tempo. Mas, quando eles anunciarem e derem uma data também, eu vou estar trazendo o vídeo aqui pra vocês, por isso que é muito importante que você esteja inscrito no canal, pra você não perder nenhuma novidade com relação aos amigos dublados, e também de Demon Slayer, vamos falar mais de Demon Slayer, eu quero trazer mais vídeos de Demon Slayer aqui no canal. Então, pra isso você precisa me dar ajuda, pra isso você precisa estar inscrito e deixar o like no vídeo, que isso daí é bastante importante, ajuda pra caramba, vocês não fazem ideia do quanto, beleza? Então, vamos ficar de olho aí, porque logo, logo, vamos ter mais Demon Slayer chegando. Então, deixa eu só perguntar uma última coisa pra você. Você já garantiu? Seu Tchig Tchig!